Você ouvindo agora a mensagem do dia, você é muito especial, sabia? Olha, não estou dizendo isso para puxar audiência ou simplesmente para te fazer aquele apago em você ouvinte. Também não estou dizendo que você é especial por ser um empresário, por ser alguém com posses, alguém bem sucedido na sua profissão. Você é especial por ser quem você é, mas depende de você e só de você ser acolhido desta forma por outros corações. Você ouvindo agora a nossa mensagem do dia, imagine agora, imagine se você tivesse a possibilidade de assistir em um grande telão o depoimento de todas as pessoas com as quais você conviveu ou teve algum contato, ainda que breve, mas que teve algum impacto na vida delas. O que você acredita que iria prevalecer? Os comentários que expressam gratidão ou ressentimento pela forma com que você agiu com essas pessoas? Meu amigo, minha amiga, o fato é que nunca teremos a real dimensão do que deixamos como uma espécie de digital na alma das pessoas que tocamos com nossas palavras, com nosso exemplo, com nosso olhar e com as nossas atitudes, principalmente. Nunca saberemos ao certo se aquela frase áspera que dissemos no momento de irritabilidade feriu alguém de forma profunda, embora para nós tenha sido só algo da boca para fora. Nunca saberemos a diferença que fizemos quando falamos ao jovem desanimado que tinha largado os estudos que ainda dava tempo. Sim, dava tempo de recomeçar de onde parou e reescrever a história dele. Não duvide do que eu vou te falar agora. Não duvide do que você vai ouvir. Em algumas situações, nós, seres humanos, com todas as nossas falhas e limitações, somos comparados aos anjos na vida de algumas pessoas que pode ser aquele estranho que nos pede uma informação no meio da rua e que por alguma razão nos expõe um pouco da sua dor. Aquela pessoa que você encontra chorando no meio da rua e que se compadece dela, que empresta seus ouvidos, ainda que por um breve instante, e que despede-se dela dizendo algo reconfortante. Talvez uma frase amiga tenha o poder de retirar daqueles ombros um preço, um peso terrível. São tantas vidas que cruzam o nosso caminho, não é? Vidas que deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Acontece de lembrarmos de algumas pessoas e imediatamente o sorriso nos vir aos lábios e a nossa alma emanar aquela gratidão gostosa. Essas pessoas, embora nem sempre tenham a consciência disso, deixaram em nossa alma uma tatuagem que nunca será apagada. Suas digitais ficaram em nós em forma de gratidão ou de encantamento. Se fosse possível tirar uma radiografia da nossa alma, lá estariam registradas um monte de digitais, boas e ruins. Estariam tatuados os abraços curadores, as frases que motivam, os olhares acolhedores, os sorrisos encorajadores e os perdões liberados e recebidos. Seriam encontrados também as digitais malignas dos tatuadores perversos. Sobre as últimas, bom, talvez elas não possam ser apagadas, mas podem perfeitamente ficar embaçadas em meio às digitais do amor e também da benevolência que ficaram em nós. Misture-se as pessoas benevolentes, contagie-se com a generosidade delas, o sorriso e seja também você, ouvindo agora a mensagem do dia, um tatuador de almas. Mas distribua o amor que recebeu, distribua com a certeza de receber de volta, de forma multiplicada, sim, o amor é assim, multiplica-se sempre que é dividido. Seja você hoje o motivo da gratidão de alguém, seja o motivo da oração de alguém, seja a razão do sorriso que surge apenas porque você apareceu na lembrança daquelas pessoas. Em última hipótese, se entender que não tem nada de edificante para fazer dizer a alguém, oferte o seu silêncio. Ele pode valer ouro em determinadas circunstâncias. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia repleto de conquistas e realizações. Se elas não vierem no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O templo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Ela ordenou o fog. Ela ordenou com você e pratica no sentido. Ela ordenou com você! Obrigado.